Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ensino híbrido e desigualdade marcam o segundo ano da pandemia. O acesso desigual à internet afetou diretamente a educação remota no país. Essa é uma das conclusões da quarta edição do painel TCCOVID-19, lançada nesta terça-feira, 5. Estudo realizado em julho de 2021 mostrou que no segundo ano da pandemia, as atividades online estavam presentes no dia-a-dia da população brasileira. No entanto, mesmo a internet sendo utilizada por diferentes grupos sociais, as desigualdades no acesso permaneceram. A quarta edição do painel TCCOVID-19 foi realizada pelo CGI.br, Comitê Gestor da Internet no Brasil, e pelo CETIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, NC.br. Entre os setores analisados, o painel mostrou o impacto da desigualdade na educação dos usuários de internet que frequentavam a escola ou universidade. 63% afirmaram que a instituição em que estudavam ofertou aulas ou atividades educacionais remotas e 19% citaram a oferta de aulas, na modalidade híbrida, o que reflete o retorno parcial às aulas presenciais no primeiro semestre de 2021. Entre os usuários das classes A e B o computador foi o dispositivo usado com maior frequência para acompanhar as atividades remotas. Já a maioria dos estudantes das classes já acompanhou as aulas pelo celular. As dificuldades de acesso aos equipamentos ou à internet contribuíram para o abandono das atividades remotas. Entre as barreiras apontadas pelos usuários para participar das aulas ou atividades à distância estavam relacionadas à dificuldade de esclarecer dúvidas com os professores, 41%, a falta de estímulo para estudar, 41%, e a ausência ou baixa qualidade da conexão à internet, 38%. A falta de estímulo foi a barreira mais mencionada por usuários das classes A e B, 42%, enquanto a dificuldade para esclarecer dúvidas foi mais reportada por aqueles das classes de 40%. A falta de estímulo foi a barreira mais mencionada por usuários das classes A e B, 42%, e a